Então acham que eu vou cair na armadilha, mas antes disso irei para bem longe daqui, claro que não vou embora sem fazê-lo sofrer um pouco. Você foi meu primeiro erro, você foi meu primeiro erro, eu fui mais que o suficiente, você achou que não ia nascer, você foi meu primeiro erro, eu tentei te ligar, você não quis me atender, eu só queria te falar. E se você quiser voltar, pra somar, como um mais um, é dois, quero uma máquina do tempo, resgatar nossos momentos, pra sempre eu e você. Hoje todo mundo pode me acompanhar, eu tô na novela mais famosa do Brasil, que é a novela Carlinhos Maia. Ai, a cara dela, ai, ai, é de gobo do Instagram, ai, ai, é como perigosa, ai, ai, eu tô tão perigosa, ai, vai pra cá, perigosíssima, tô aqui, ó, tomando meu bom drink. Uma caipirinha geladíssima de cajá, cho-ra-ca-tangá. Tá ligando já tem, Cláudia? Vamos perto do cachorro, Cláudia. Eu nem vou, Lini, vai. Ela vai sim, eu vou levar. Amanda cai comigo, Amanda vai comigo. E vai, Lucas. Sim, também. Mulher, é meu segundo copo, pô. Oi, 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 oi. O que é o outro? Chegou o outro. Olha lá. Quando você menos espera, a cachorrada começa. Você ainda veio curtir a festa que você estragou? Como é que foi o negócio desse, hein, Algui? Então, ele agora é ex, ele pode aproveitar a vida. É. E a Emelie já sumiu, né? Então, em 50 reais. Cláudia, a Emelie já sumiu, né? Emelie sumiu, meu amor. Ele é a noite. Tá com duas graças. Tem 10 minutos. Ei. Enfiei. Ei. Eita, amei. Eita, então. Viga. Na verdade, tem alguém que é apaixonada por ele. O Eutodoyo. É. Catou? Catei daqui. Catou? Não olhe agora. Atrás de você, tem uma... Eu acho que tem uma menina que é apaixonada pelo seu ex atual, futuro ex noivo. Tá na cara dela. Ó. Tá atrás dele. Eu digo, não olhe agora. Ela vai e se vira toda. Aí, pra puta que pariu, minha irmã. Eu também. Eu também, ó. Ela não tá sabendo sua... Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. É essa mesmo. Né? Ó. Eu desconfiei, ela pegou o buquê. Ela falou que tá feliz. Era que ela pegou o buquê mesmo. E eu trouxe o domingo e falaram assim, olha... Não, essa não é porque eu sou amiga do Marcelo, mas ele é um ótimo partidão, viu? Aí eu... Tá na cara que ela tá apaixonada por ele. Aí ela... Minhas amigas são longas por ele. Eu honro suas amigas. Mas eu gostei dela, viu? É só um papel bonito, eu achei. Ela não parece a Carol, amiga nossa? Eita. Gente, o clima é real. Não, não dá pra falar nada. Na hora do casamento, eu percebi uma fala que ele teve com ela. Isso aqui já não é mais a novela, não. Isso aqui já é o idade, tá? Agora casando os dois de cá, eu fiz que foi. Eu ouvi isso. Você deixou ele no altar, amiga. Sim, mas você levou a outra pro casamento, você queria a outra no casamento, então você não queria casar. Nossa senhora. Não sei, a galera é. Não sei palavras. Ela foi pedir alguma música ali, viu? Não sei palavras. E ela ainda disse que era uma música específica. Ele não falou nada, então acho que é verdade. Ei. Beijo, juro pra vocês. Não falou nada não. Agora dá pra gente ficar junto, porque eu tipo assim, eu pedi que não ouvi. Eu catei também lá no casamento. Isso é ciúme, né? Isso é ciúme. Não, não é ciúme. Então catei, tem um lance entre os dois. E eu falei que é ciúme. Eu sou só nisso. Não, não, não. Não vai perguntar nada, pelo amor de Deus. Não, não. Não vai perguntar nada. Nada. Ei. Ei. Catei, 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 catei. Catei, catei, catei. Não, felicidade. Vocês são rindos. Catei, catei. Ih, agora já não é novela mais não. Eu perguntei pra ficar, ele mandou perguntar pra ele. Já ficaram? Já ficaram? Já, já. Já ficaram? Já. E eu gostei dela. Amigo, eu gostei dela. Vamos juntar eles. Vamos. Eu só achei um absurdo ele levar a menina que ele ficou no casa mesmo. Ele mandou o que ele falou, nem que tinha ninguém não. Oxe, Marcelo. Tá negando agora, por quê? Marcelo. Marcelo. Fui. Calma. Vamos dançar. Ela é massa. Ela é massa. Olha. Bora, velho. Depois de eu me mexer. Eu quero ver se levar um martelado. Não, vai não. Ela tá medicada. Como é? Ela tá medicada. Ela é assim, como ela fica, olha. Largou o cara no altar, mas... Ela não pega. Olha. 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 Gente, que climaço. E aí, amiga. Eu já tinha calcado desde o casamento. Eu fui a melhor escolha. A melhor escolha, Marcelo. Amiga, eu não peço pra ninguém. Fica aqui. Por que que você queria ir no casamento do cara que você é apaixonada? Eu fui apaixonada nele. O seu amor de estudo, amor. O seu olhar de estudo. O seu olhar de estudo. Olha pra ele que tu vai ver, hein. Olha o quê? Aurel. O seu olhar de estudo é apaixonado por ela. Gente, que situação você se colocando, cara. Eu sou nada por ela. Que situação, hein. Por mim? Esse é o mulherengo, rapaz. Eu vou ficar com mulher mesmo. Ei, cara. Que climão. Ah, mano. Eles já ficaram e eles estão super roubando. Você também já ficou com a pessoa. Ela tá roubando champanhe hoje. Olha lá. Gente, pelo amor de Deus, agora eu achei o áudio. Você vai levar uma picante no nosso casamento. Você sabe que é tudo de brincadeirinho o casamento em você. Amigo de homem sempre vai acobertar o homem. É. Eu não acoberto não. Eu lasco o palmeiro. Marcelo passou de expressão na opinião. Eu sou você e você não deu valor. Aí ele tem que dar valor de quem é mais fácil. Preciso do meu time. A gente tem um cicato organizado. E a gente já tinha que pedir de perder noção. Vai com a alma das duas. Isso, eu acredito nela agora. Você vai te dar. Não, por favor. O problema é homem. Agora você e os outros segredores dele. Eu não fiz isso. Você fez o raperto, Carlos. Ele levou uma picante. Você chega no cruzeiro. Ele levou uma picante no casamento, meu amor. Ele levou uma picante. Ele levou uma amiga. Ele levou uma amiga. Vamos botar na tábua de uma gente. Ai, talvez eu não acertei. Vamos botar na tábua de uma amiga. Ele levou uma amiga. Tem como defender não, viu? Tem como defender não. Mas você assumiu a sua amiga. Ele não assumiu a sua amiga não. Ei! Eu me liguei, né? Por favor. Ele não vai querer vir nessa hora. Ele não conhece. Eu não conheço. Por favor. Agora, vai, ó. Eu não aproveite. Não, ah, 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 ah. Vai! Ó o pai do cachorro. O pai do cachorro. Tá comentando a minha pedida de seu celular. O pai do cachorro, vai! Lucas, eu tô indo pegar a Emily pelo cabelo nesse barco do cachorro. Bom dia, meus amores. Eu já estou aqui, ó. É prontinha. Gostaria do meu biquinho. Pra mim. Uma banho de piscina ou praia. As gatas já estão ali se arrumando. Vai tomar banho na Graciela? Não. A Graciela gosta não tomar banho na piscina. Gostar não. É, não, ela só tá provando o biquíni. Você já ouviu que você ia tomar banho aqui? Não. Você já devia comer algum dia? Não. Eita. Sim, minha gente, só era uma pergunta, não é pra brigar, não. Entendeu? Sim, minha gente. Tô aqui, olha. E outra. Nunca mais eu bebo, viu? Nunca mais eu bebo, viu? Nunca mais. Dá sim. Mas, sério, minha gente, tô acabada, velho. Graças a Deus, não tem obrigação, não. Minha gente, e aí, bonitinho, meu biquíni. Ei, mas eu tô uma grande gostosa, viu? Tô me achando. Deixe! Ô, Aurelina, você e Chico Braia estão ficando tão... Ainda não. Ei, tá cranco. Bonitinho. Bonitinho. Não é eu? Piu! Vocês falam isso porque eu sou bonita. Eita. Se eu fosse feia, você não tava... Ei, minha humilha. E por que você se acha que eu tenho direito de humilhar ninguém, Graciela? Eu não estou humilhando, eu fiz uma pergunta. Não, você me humilhou porque eu não cheguei desde o dia, mas cheguei no dia. Meu pai foi na feira do rato, Graciela, viu? Meia doida. Não sai do quarto da gente, pegando as caras da gente. Graciela, você tem que parar de humilhar suas amigas. Se eu fosse humilhar, você não ia falar do que eu humilhar. Olha a minha mãe, você acha ela, né? Tá achando. Tá vendo? Não liga nada. Aí a outra pergunta é por que você anda com a senha, porque eu me destacou. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu, é sério. Você tá vendo o que a Graciela é? Eu não sou feia, então eu achei legal. Mas a Amanda é tudo menos feia, meu amor. Já fui aí por causa dela de feia. Não, irmã? Agora eu sou linda e rica, meu amor. Isso. Muito bem. Aí quando acorda, eu volto pra realidade. Chego lá no meu quarto, olha, ele tem que usar minhas coisas. Aí disse-me assim, tirou o meu perfil. Será que é brincadeira? Mas é verdadeiro. Mas foi o músico que você trouxe? Não, foi o mais sassi. Eito, versátimo. Não importa. Sim, dica. Entendeu? Aí ela disse bem assim. Aí passou assim. Aí disse-me, eu não acho... Na verdade, isso não, comprei na Feira do Rato. Aí pegou esse negócio aqui. Eu achei a embalagem tão estranha. A Graciela... A Graciela é pra você pagar de humilhar as meninas. Eu vou acabar de comprar taca. Eu dou bichinho, esse negocinho aqui. Essa cega de impõe. Ela disse assim. Que você roubou da minha mala. Só ela que pode ter as coisas, é? Graciela, isso é feio, viu, Graciela? Ela disse assim. Aí agora a presença de mim da casa fica chamando a calada de galinha. Ela cocaricou aqui. É, porque eu dei um grito lá. E pede o carregador da Cláudia. Não vai ter mais, não vai ter mais eu chegar lá no meu quarto. Você vai aprender a parar de humilhar as pessoas, que não sei, eu tô roubando. Mandar o seu brinquinho, tá bonito? Porque os caras vão correr. É bonito. É cheio de peligro. E o seu, deixa eu ficar toda. E peraí, ela pega o seu brinquinho. A Graciela vai ficar comigo, mamãe, eu que não quero. Eu já queira, eu já queira, eu já queira, eu já queira. Toda vez que a gente vai tomar banho, ela vai lá pro quarto. Eita, como é difícil. Olha, ela bem banho, né? Olha, olha, vai quebrar o pescocinho, velho. Eu mandei um mitinho, cara. Olha, olha, como é icônica. Tá assado. Ca... Ah, não, não, não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.